O crime foi nessa casa em Nova Prata do Iguaçu na noite da última sexta-feira. Terezinha de Bacher Guiote, 52 anos, foi encontrada pelo filho, morta com ferimentos de faca. Ele ainda contou aos policiais que seus pais se desentendiam com frequência. O marido dela, Antônio Luiz Guiote, principal suspeito pelo crime, não foi mais visto após os fatos. O carro dele foi encontrado abandonado na barragem da usina de Salto Caxias, entre Nova Prata e Capitão Leone das Marques. A suspeita era de que o homem teria se jogado nas águas. Por isso, os bombeiros de Francisco Beltrão iniciaram as buscas. O corpo foi localizado perto do meio-dia do domingo. Agora, a Polícia Civil investiga os fatos. Os dois corpos foram necropsiados no Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.